Oi! Oi! Tudo bem? Gente, estou com, olha só, essa produção maravilhosa que fiz o cabelo com a Lana, a maquiagem com a Aline, as unhas com a Mari. Resolvi então gravar um vídeo sobre os livros que eu li nesse início de ano. Nesse início de ano eu parei um tempo, assim, pra colocar muitas coisas em ordem, parei pra pensar e pra refletir sobre, né, sobre muitas coisas e por isso eu li bastante e queria vir aqui indicar pra vocês esses livros. Nossa! Vamos lá! O primeiro livro que eu vou indicar, aliás, vou indicar dois da mesma autora, é A Casa da Porta Vermelha e A Mesa com Ele. Esse livro aqui, A Mesa com Ele, eu saí com a minha amiga Nath, ela tava terminando de ler e ela falou, cara, eu vou te dar esse livro. E, gente, é muito incrível. A autora é a Zoe Lili, desses dois livros aqui, e ela fala muito sobre relacionamento com Deus. E ela faz uma analogia e uma metáfora, assim, com o fato de ir à mesa comer, né, ter uma refeição, ter ali a companhia e cada uma das fases, né, tipo, a entrada, o prato principal, a sobremesa. E tudo isso ela faz uma comparação com o relacionamento com Deus. Nossa, eu chorei muito, eu amo, amo, tá, assim, partes do livro que chamam a minha atenção. Esse livro fez muito, muito, muito sentido pra mim e eu devorei ele, assim, em dois dias. Então, A Mesa com Ele. O outro, da Casa da Porta Vermelha, também é mais ou menos uma... como é que eu posso dizer? Uma simbologia, assim, dela com Deus com relação a uma casa. Como realmente se a vida dela fosse uma casa. E o quanto cada um dos espaços, cada um dos cômodos dessa casa, né? Então, por exemplo, tem a sala, tem o porão, tem o quarto. E cada um desses lugares, em cada um desses cômodos da casa, Deus trata alguma coisa. E é a Casa da Porta Vermelha. Também gostei muito e falou muito comigo esse livro. Outro livro que eu li foi esse aqui, Revisão de Vida, do Ricardo Agreste. E esse livro também... gente, é sério, assim, meu, eu amo livro, assim, porque eu posso sublinhar. Esse livro também resgatou muitos princípios, muitas coisas que eu, assim, às vezes, como... Sei lá, como eu nasci, né? Num lar cristão, muitas vezes, alguns princípios, algumas coisas fortes e básicas, a gente acaba deixando de lado. Então, realmente fiz uma aí, uma revisão de vida. É um livro bem curtinho, então, bem rapidinho de ler. Mas com coisas muito profundas e que fizeram muito sentido. Li também esse aqui, do Max Lucado, que é Moldado por Deus. E ele trata esse molde por Deus, né? Como as nossas vidas sendo barro, né? Na mão de Deus. E daí ele vai falando de cada um dos... Como é que eu posso dizer? Dos passos do vaso nas mãos do oleiro. E são textos curtos, então, eu meio que li, tipo, como se fosse um devocional. Porque são textinhos de uma, duas páginas com histórias e com referência a coisas da vida, assim, coisas do nosso dia a dia. Então, eu fiz um tempo ele junto com o meu devocional. Foi muito bom, muito bom. Terminei hoje, inclusive. Outro livro que eu li foi esse aqui, Uma Menina Chamada Sozinha. Esse aqui é um romance. A autora é Marineis de Azevedo Cândido. Esse livro aqui também eu ganhei do meu primo. História forte, assim, que muitas vezes me fez chorar de tristeza. Mas que no fundo e no final teve alegria. Sobre uma menina que mora na África. Enfim, que tem uma história muito triste. Mas que dá esperança do que Deus pode fazer, né? Mesmo numa história tão triste. E por último, não menos importante, eu li esse aqui, Dez Atitudes de Uma Mulher de Sucesso. Também é um livro bem curtinho, mas é um livro muito legal que vai falando sobre mulheres da Bíblia. E relacionam essas mulheres e essas histórias com fatores de nós mulheres, né? Que vivemos nos dias antuais. Então, esse livro aqui foi muito legal porque eu pude relembrar histórias de mulheres da Bíblia. E também, né, ver o sucesso que elas tiveram. E assim, aprender para que eu também possa ter atitudes aí de sucesso. Estes foram os livros que eu li. Eu espero que vocês também possam ler um dia. Todos eles eu gostei muito e todos eles eu recomendo. E quero saber de vocês o que vocês estão lendo e que livros vocês me recomendam ler também. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais e se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.